Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra ajudar você que tá naquele período aí das provas. Esse vídeo eu tô focando ele no Enem, nessa semana, entre os Enems, né, entre as duas etapas do Enem. Mas todas as dicas que tem aqui você pode usar antes de qualquer prova. Por exemplo, quando a gente tá em época de vestibular, a gente acaba fazendo muitas provas seguidas. Então todo final de semana você tem uma prova. Então você pode usar essas dicas também voltadas pra essas semanas aí que você tem entre uma prova e outra. Então vamos pra essas dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Então a minha primeira dica é você resolver o seu sentimento em relação à prova anterior. Por que eu falo isso? Porque você pode estar se sentindo de várias maneiras. Você pode estar feliz porque você foi bem, você pode estar frustrado, você pode estar chateado, você pode estar com raiva, você pode não estar sentindo nada, você pode estar ansioso, você pode estar receoso. Existem vários sentimentos, inclusive uma mistura deles, que você pode estar sentindo nesse momento. Então a primeira dica que eu dou é você resolver esses sentimentos. E o que eu quero dizer com isso? Se você está chateado e quer chorar, chora. Mas chora de verdade, coloca tudo pra fora. Se você tá, assim, querendo extravasar, vai correr, dançar, coloca uma música alta, grita, canta. Tenta colocar esse sentimento que você está sentindo pra fora pra você resolver esse quesito, essa parte que você está sentindo em relação à prova anterior. Pra você poder se concentrar e se preparar também pra prova que você vai ter na outra semana, no outro final de semana. Então você precisa se resolver em relação à prova anterior. A minha segunda dica é uma dica óbvia, mas que eu tenho que falar, é óbvio. Porque às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Que agora é o momento de você revisar e se preparar especificamente para a prova, para a segunda etapa da prova. Então você vai estudar os temas relacionados a essa segunda prova. E como que você vai fazer isso? Você pode revisar, se você já estudou. Você pode realmente pegar algum tema pra estudar pela primeira vez. Se você não conseguiu estudar, não teve tempo e é um tema importante, eu recomendo que você faça isso. Você pode fazer simulados, você pode fazer questões voltadas para os temas. Você pode fazer também provas anteriores. Você pode fazer flashcards, mapas mentais, resumos, desenhos. Tudo que você quiser relacionado aos temas. E é muito importante também você prestar atenção e se ater aos temas que são mais frequentes. Porque são os temas que vão estar lá, que são questões que você não pode perder. Não pode, entre aspas, né? Que não sei o ideal que você não perdesse. Porque são temas frequentes, são temas que estão sempre no Enem. Então você tem que ter a noção de que são esses temas, você precisa saber eles muito bem. E como é que você vai saber quais são esses temas? Um, pesquisando. Tem muita gente aí na internet falando sobre isso. A segunda coisa é escutando o que os seus professores estão falando. Com certeza os professores estão voltados nos cursinhos para essa etapa do Enem. Para essas questões mais frequentes, para esses momentos mais frequentes através de revisões e etc. Então se atente aos temas mais frequentes nesse momento, tá? Não fica procurando agulha no talheiro para estudar, beleza? A minha terceira dica é você descansar. E por que eu falo isso? Não adianta você agora, nessa semana, querer dormir 3 horas por noite e ficar estudando todas as outras 21 horas do dia e não descansar. Por quê? Porque o descanso, o sono, a boa qualidade do sono, o tempo do sono, faz parte do processo de aprendizado e memorização. Todo mundo sabe que para você memorizar, para você aprender, você precisa dormir. Dormir um... Ter uma boa... Não é só dormir, é ter uma boa qualidade do sono. Então para isso você precisa deitar cedo, dormir cedo, acordar cedo, ter uma quantidade de horas necessárias, que eu diria umas 8 horas, seria assim ó... Maravilhoso para você. E também, assim, até para ficar na hora de dormir, não ficar mexendo no celular, apagar as luzes, relaxar, controlar a sua respiração. Para você ter uma boa qualidade de sono e atingir o sono REM, que a gente fala, né? Para você fazer os picos de sono REM, sono não REM, etc. E poder ter uma boa memorização, tá? Gente, isso é muito importante. Você precisa daquelas horinhas de sono valiosas. Não adianta querer ficar acordada até super tarde agora, estudando, para tentar compensar. Não adianta, não vai resolver seu problema, tá? Não vai mesmo. A minha quarta dica, então, é você ter momentos de descanso e momentos de lazer durante o seu dia. Por que eu falo para você ter esses momentos? Porque você vai estar ansioso, você está estressado porque tem muita prova, você está cansado porque já é final do ano. E você teve uma prova muito importante no final de semana que você não conseguiu descansar. Então, tenha momentos do seu dia em que você descansa, que você relaxa, que você se distrai. Escute música, assista um pedacinho de um filme, ou um filme inteiro, dependendo de como está a sua rotina. Assista uma série, vai praticar atividade física, vai dar um passeio, vai tomar um café com os teus amigos. Claro que isso não é para ocupar uma tarde inteira, não é para ocupar quatro horas do seu dia, três horas. É uma horinha, vai ali, faz alguma coisa e volta. E isso é importante justamente para aliviar esse estresse, aliviar essa tensão, tirar um pouco o teu foco daquela coisa assim de eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar. Porque isso vai te deixar louco, você vai pirar. Então, tenta ter esses momentos assim de descanso, de relaxamento, para você poder seguir essa semana com um pouco mais de tranquilidade, chegar na prova também no final de semana mais tranquilo. Não adianta você ficar louco durante a semana e surtar antes da prova, então você tem que manter assim a paz interior. E essa é uma das maneiras, né, você ter momentos de relaxamento e de descanso, manter a paz interior. E daí, Júlia, como é que eu vou fazer nessa semana também para manter o meu foco? Eu estou fazendo tudo isso que você falou, mas na hora que eu vou estudar, eu estou totalmente desfocada, eu não consigo pensar em nada, não consigo fazer nada. Então, minha dica é você buscar inspirações. Muita gente fala isso para mim, eu não tenho muito esse hábito, mas eu recebo muito isso de vocês. Então, eu estou dando essa dica para pessoas que não têm tanto esse hábito como eu, que às vezes eu acho que eu preciso adquirir esse hábito também. Que é buscar inspirações. Seja assistindo vídeos no YouTube, pode ser meus vídeos, por exemplo, quem sabe. Tem vários canais aí com a galera que super inspira a gente, que super motiva. Às vezes, isso é uma coisa que eu faço, procurar frases, escrever essas frases na sua postila, no seu caderno, no seu planner, colocar diploma de fundo celular. Isso é uma mania que eu tenho, que me ajuda muito, que me ajuda muito a me manter inspirada. Conversar com pessoas que tenham objetivos parecidos com o seu também podem ajudar. Porque às vezes a pessoa está com uma dificuldade semelhante à sua, ou com alguma dica que ela pode te dar, alguma palavra de conforto que ela pode te dar. Então, isso também pode te ajudar a manter o foco. Ou também, às vezes, por exemplo, se você quer ser médico, converse com médicos. Eles vão te inspirar, vão te ajudar, com certeza. Se você quer ser advogado, converse com advogados. E assim por diante, sabe? Tenta se inspirar para você ficar mais feliz em relação àquilo que você está fazendo. Colocar um objetivo, assim. Tipo, ai, eu quero ser aquela pessoa, eu quero ser daquela maneira, então o que eu tenho que fazer para ser assim? E isso vai, com certeza, te ajudar a manter o foco nessa semana, que com certeza é uma semana muito difícil. Mas que todo mundo sobrevive. Todo mundo sobrevive. Juro. E agora eu vou dar uma dica extra. Dica extra, tá? E às vezes eu já estou focada, estou ótima, mas quando pego a postila para estudar, não consigo me concentrar. Fico pensando na morte da bezerra, que está ali do lado, né? Que está ali do lado, não, que está lá no... Nos cafundórios do Judas, eu fico pensando na morte dela lá. O que você pode fazer para conseguir se concentrar, gente? Vou dar aqui algumas dicas que eu uso e que funcionam muito para mim. A primeira dica é fazer meditação guiada para estudos. Tem várias aqui no YouTube. É só você digitar meditação guiada para estudos, meditação guiada para manter o foco, meditação guiada para se concentrar. Aí você faz aquela meditação, fica bem tranquilo, segue todos os passos. E nem quando você for sentar para estudar, você vai ver que você está mais focado, que você está concentrado, que você quer fazer aquilo. E, juro, funciona muito para mim. Eu tenho certeza que vai funcionar muito. Vai funcionar também para muitos de vocês. Mas tem que levar a sério, tem que fazer direitinho. Outra coisa que eu faço é, quando eu não consigo me concentrar, eu vou fazer alguma atividade física. Qualquer atividade física que seja. Nem que seja colocar o fit dance aqui no YouTube e dançar uma meia hora para cansar o meu corpo. Porque, às vezes, eu estou inquieta. Porque o meu corpo está muito agitado. Eu estou muito agitada. Eu estou imperativa. Eu estou assim... Então, eu pego e canso o meu corpo, para o meu corpo relaxar e a minha mente conseguir se concentrar naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu preciso estudar. Então, essa também é uma dica. Às vezes, você não precisa ir até numa academia, não precisa ter uma esteira, não precisa de nada. Você pode ir caminhar na rua, correr 15 minutos, fazer uma dancinha, pular, pular corda. Você tem infinitas coisas que você pode fazer para cansar o seu corpo e relaxar a sua mente. Porque, às vezes, é o seu corpo que está muito agitado, com muita tensão e você só precisa dar aquela extravasada. E pronto, passou. Está concentrado. E a última dica dessas dicas extras aí para você conseguir se concentrar melhor são aqueles aplicativos que contam o tempo que você está estudando e dão um tempinho de descanso. Eu sei que existe o Forrest, existe também o ProMicro, só que eu acho que esse ProMicro não tem para iOS, só para Android. Mas são apps que ajudam muito e existem vários outros. Você pode dar uma pesquisada, é super fácil de encontrar. Para você ficar 25 minutos, por exemplo, 25 minutos estudando, 5 descansando. 25 estudando, 5 descansando. Assim, você foca bastante naqueles 25 minutos e você pensa, não, meu celular vai me avisar a hora que é para eu parar. Você foca, 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 para 5 minutos. Foca, 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 para 5 minutos. Então, esses apps também são super legais e podem dar uma super, super, super ajuda. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me deixar um comentário aqui embaixo me contando, dando ideias de vídeos, dando dicas, me contando o que você achou, me dizendo tudo, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. E aí